Ademir? Boa noite. Boa noite. É uma honra saber que você está em Niterói, formando uma corrente para nos ouvir aqui nessa última transmissão da Rádio Netherland. É, para mim é um satisfatório estar aqui e eu estou muito nervoso também. Acho que... é... é isso aqui. O que eu falo, né? Você não sabe o que eu falo, né? É, eu estou muito nervoso. Eu não vou conseguir falar muito. Não tem problema. Eu só queria agradecer a vocês, porque eu escuto vocês desde 1990, né? Uhum. E através da Rádio Netherland eu gostei de conhecer a Jane, fiz bastante amigos e agora estou conhecendo o Bruno hoje. Então eu queria agradecer isso e desejar a sorte para vocês aí. Eu não vou conseguir falar muito, não. Ok, ok. Ok, Ademir. Muito obrigado. Tá? Ok. Muito obrigado então, Ademir. E um grande abraço nosso para você, que nós estendemos também, porque é impossível conversar com todos os nossos ouvintes. E temos a impressão de que dessa maneira também atingimos milhares e milhares de outros ouvintes que gostariam também de conversar conosco nesta noite. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Um abração para você, Ademir Rodrigues, Peixoto, Bruno, Viane e Jane Escriva. Naturalmente vocês aqui representando, simbolizando esta quantidade enorme de ouvintes que participam da nossa emissora. Mas, espera aí, eu estou achando que, não sei se eles barraram a minha correspondente, a Mefral Vandermias, eu não sei onde é que ela está. Eu gostaria que ela se apresentasse. Pode, pode abrir a porta, manda ela entrar, porque não é possível se ela... Ela está entrando. A agenda acabou, mas a Mefral, eu acho que ela tem que falar. Ah, está aí, está aí a Mefral. Olha aí a Mefral. Calma, 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 meninas, calma. Emoção não me permite também falar assim tão compulsivamente, não é? Mas, enfim, estou aqui para participar desta... Deste baile de enterro, como o João falou no início. Não entendi muito bem. Mas de formatura, Mefral. Ela é a melhor correspondente que nós temos. Quem? A Clívia, que ela tinha? A Mefral Vandermias. Bom, a Clívia também é uma grande correspondente, mas a Mefral... A Mefral... A Mefral, desculpa. Absorre. Perfeito, Tarcísio, perfeito. Mas eu não vou falar muito, muito obrigado a todos pela participação, por esse tempo que estamos aqui. Estão falando que o futuro existe e eu fico me perguntando... Aliás, eu fico dentro de mim, rindo um pouco, se na minha idade... Ainda tem possibilidade de o futuro existir. Mefral, o Álvaro disse uma coisa aqui que eu achei ótima. Disse, desculpa, Álvaro, mas eu vou voltar ao assunto. Você disse o seguinte, que o pessoal está nos ouvindo e que eu ouço as ondas curtas, logo eu existo. Exato. É uma realidade, isso é uma realidade do Timor Leste e em outros lugares do mundo também. Não, é verdade, mas isso é muito bom. Eu quero salientar que... Gente, Mefral, temos só cinco minutos. Eu quero salientar. Nós temos cinco minutos só. Eu quero salientar que... Eu nunca tive liberdade de imprensa. Pô, gente, eu acho que vamos chegando com o tempo. É hora de colocarmos quase que um ponto final. Eu gostaria ainda... Nós temos cinco minutos, eu ouvi dizer isso. Cinco minutos. Cinco minutos. Mefral, pandemia, desculpe. Quantos? Estão me dando... Sete, oito. Oito minutos, não. Sete minutos. Nossa senhora, que coisa boa, gente. Ganhamos mais dois minutos. Então, Mefral, pode falar mais? É... Não, Jacó. Chega. Um minutinho, por favor. Jacó, nós vamos quase que chegando ao final. Tem uma música aqui, escolhida a dedo pelo João Bosco Férez, que é uma música gravada em exatamente onze de julho de mil novecentos e sessenta e seis. Sessenta e seis, lá se vão, né, dezoito anos aí. E foi gravado pela Elis Regina, que se chama Lunique Nove. Antes de entrarmos nessa música, eu ainda gostaria de... Você encerra com essa programação, você encerra uma página também da tua vida com rádio e jornalismo. Exatamente. O que nesse... Você está aqui conosco há dezenove anos. Quase vinte, é. Quase vinte anos e nós temos vinte anos no ar. Exatamente. Eu pensei que você ia dizer que você tinha vinte anos. Não. Só de um lado. Eu gostaria de, 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 de deixar com você, Jacó, é, essa última, esse último momento, essa última bola, só te pedindo o seguinte, anuncia no final o Lunique Nove, Elis Regina. Ok, é, bom, eu queria dizer apenas, você que me deu uma palavra agora para encerrar essa nossa, encerrar a nossa última transmissão. Mas a, a, a verdade é que a coisa mais triste é realmente não poder dizer, amigos ouvintes, voltaremos ao ar amanhã nesse mesmo horário. O amanhã não existe mais para o nosso departamento. Eu digo, a nossa transmissão direta, a nossa transmissão direta em ondas curtas, isso é realmente coisa do passado a partir desse momento. É a coisa mais triste que eu podia anunciar para os ouvintes, mas nós já aguardávamos isso já há algum tempo e águas passadas não movem moinhos e não fazem também ondas curtas nem programas de rádio. Não faz onda nenhum, exato. Bom, então eu deixo vocês em companhia da, da Elis Regina. Muito obrigado, Jacó, muito obrigado a todos vocês. Poetas, teresteiros, namorados, correio, é chegada a hora de escrever e cantar, Talvez as derradeiras noites de lua. Momento histórico, simples resultado, do desenvolvimento da ciência viva, Afirmação do homem, normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, Em cada continência, os todos os confins da nova guerra, ouvem-se os clarinhos. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas, mudos fatos liberais, E tudo isso em meio a discussões, muitos palpites, mil opiniões, Um quadro só existe, e ninguém pode negar, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Já, e lá se foi o homem, com que para o clube, lá se foi, lá se foi buscando, A esperança que a crise já se foi, junto a mais, dois, sete, sensação, Revolucados, com que eu tô no ar, foi alcançada afinal, Muito bem, confesso, que estou contente também, A vida está nisso tudo, uma três pedaços só Talvez não tenha mais o ar, pra clarear minha canção O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei Poetas, seresteiros, namorados, correi É chegada a hora de escrever e cantar Talvez as derradeiras noites de lua Talvez as derradeiras noites de lua Obrigado.